é isso aí meu povo bem-vindos à estrada do ganchinho na região do Umbará em Curitiba, Paraná você está comigo na estrada do ganchinho, hoje é domingo e nós vamos passar em frente o parque Lago Azul que é um parque municipal de Curitiba, agora são quatro e meia da tarde e é para este parque estar fechado eu creio, mas vamos dar uma olhada, Curitiba está ainda com restrições de abertura acabou de sair de uma bandeira vermelha e sinceramente eu não sei se o parque está aberto aos domingos ou fechado eu creio que esteja fechado, mas de qualquer forma vamos lá só para fazer o nosso tradicional passeio de carro é isso aí meu povo, essa aqui é a estrada do ganchinho na região do Umbará em Curitiba, Paraná, combinou até né Pará, Paraná vai fazer um tour comigo aqui por essa região só para não perder o costume eu já tenho um vídeo pela avenida Nicola Pelanda, rua Nicola Pelanda aqui na região também foi um vídeo curtinho, sempre os meus vídeos são quando eu venho no Santuário da Divina Misericórdia que eu aproveito para fazer vídeo para este canto aqui da cidade e foi isso que eu fiz um determinado dia de Nicola Pelanda até um certo ponto e daí eu voltei só que o povo é ingrato você deveria ter mostrado tudo, você não mostrou nada, você não sabe nada do bairro porra meu, estou fazendo uma visita, um tour, um turismo, não sou guia turístico do bairro estou explorando o bairro e vou até onde eu achar que devo ir e é isso né, eu fui até uma altura lá até o centrinho do Umbará vamos dizer assim porque Umbará tem a região onde tem a igreja de São Pedro e paróquia São Pedro se eu não me engano né e ali tem, é tipo um centrinho, tem os bancos, tem a... tem o cemitério e é um lugar bonito, um lugar bacana até e dali para frente a gente vai para o município vizinho do Fazenda Rio Grande aí ó, Parque Lago Azul, falar nisso nós vamos voltar por lá eu acho isso mesmo, vamos voltar por lá, a não ser que o parque esteja aberto daí eu vou chegar no parque né, mas se estiver fechado só vamos passar reto e está fechado senão já tinha movimento de carro por aqui, fechadíssimo se tivesse aberto aqui estava lotado de carro a essas horas Domingo, a essas horas meu povo, aqui era para estar testado não, não, mas tem carro, está aberto sim não, o povo está do lado de fora do parque, estão sentados no gramado do parque ó, o parque está fechado, olha só, parque fechado olha, parque fechado e as pessoas vieram no portão do parque aí, acho que vocês estão conseguindo ver o vídeo aí então é isso meu povo esse é um bonito parque de Curitiba que eu já tenho dois vídeos dele aqui no canal um vídeo bem furreca e um vídeo bem mais legal olha o pessoal aí, até tirando foto aí, tem tiozinho da cana-de-açúcar aí, caldo de cana né tadinho do tio daí, não vende nada né complicado isso mas fazer o que né fazer o que é isso aí meu povo tem um parque Lago Azul fechado, domingo eu creio que surtiu efeito esse negócio aí de fechamento, de bandeira vermelha agora está em laranja, a hora que virar para amarela o parque já abre dia de semana eu creio que ele já esteja aberto para filmar esse parque é melhor dia de semana, que foi os dias que eu filmei é isso aí meu povo, aqui é a Avenida Nicola Pelanda agora agora nós vamos embora, por aqui você vai conhecer um pouco do que eu falei pronto, estamos na Nicola Pelanda para você que reclamou aí que eu não mostrei quase nada não sei o que né voltamos aqui para a região e vou mostrar quase nada de novo olha essa cruz aqui é bem legal, só que eu não sei a história dela olha aí ó, caldo de cana mais um e aí você, onde você está me assistindo aí? tem costume de vender caldo de cana na sua região? que eu sei que as vendas, assim, ambulantes de alimento elas são típicas de região por exemplo aqui nas rodovias do Paraná, aqui na região onde eu moro pelo menos está infestado de gente com barraquinha vendendo pinhão na beira da rodovia pinhão cru para você levar para casa e fazer pinhão cozido para você comer no carro ali na hora etc e tal né olha aí ó, falei de pinhão, olha aí ó o verdureiro ele está vendendo as frutas e esse saquinho aí que você viu é pinhão eu nunca compro assim, o ambulante porque no mercado é mais barato eu vi ontem está 10 reais o quilo como é um alimento não vou me arriscar dizer que é uma verdura, fruta enfim, é um alimento ó é... sazonal só dá essa época do ano, começa a dar essa época do ano e dura 2, 3 meses então eu não consigo é... tipo, é por isso que fica caro não tem nada de eu não consigo né eu me perdi aqui é... ele fica caro por ser um produto que aparece no mercado desaparece rápido e aqui está a paróquia São Pedro se eu não me engano é São Pedro é... São Pedro rogai por nós olha lá ele dentro de um barco e apontando para o céu e aqui é o centrinho do do um barco olha aí tem uns casarão bacana aí tem esse terreno baldio onde uma vez o padrasto assassinou o menino isso aí eu nunca vou me esquecer principalmente porque não mantiveram o presente o cenário do crime né ao invés de destruir esse terreno construir alguma coisa deixaram aí deixaram aí o terreno e essa é a Avenida Nicola Pelanda olha olha o carro pouco rebaixado meu olha só golzinho ali enterrado no chão tem quem gosta né eu não acho nada não sou nem favorável nem desfavorável só que fico puto da vida quando esses caras se contorcem nas lombadas na minha frente né fora isso o problema é deles que vai destruindo assoalho do carro mas que quando é enterrado que nem esse acaba chamando atenção né que nem eu eu vi ali e chamou atenção né e é isso que os caras querem alguns penduram melancia no pescoço outros você baixa o carro só coloca o som com a música mais ridícula que você possa ouvir né o engraçado que quando você vê carro com som alto nunca é a música que você curte sempre aquela desgraça né nunca passou um carro com som alto que eu falasse poxa que tesão de música que esse cara tá ouvindo e ali perto de casa tem uns caras mal educados que passam de madrugada acho que eles trabalham e volto pra casa quatro da manhã cinco da manhã sei lá que horas que é só sei que passam ali com esse som alto ali de madrugada de dia não tem problema né incomoda mas faz parte né cada um tem seu direito agora de madrugada daí é é crime crime de perturbação de sossego é isso aí meu povo agora a gente vai daqui a pouquinho na próxima quadra não nessa na outra acessar a estrada do ganchinho novamente e seguir lá pro ponto onde a gente estava pra nós ir embora se bem que não podia sair pelo ceasa agora não foi agora já era aqui ó estrada do ganchinho novamente essa é a mesma estrada onde nós começamos o vídeo e agora a gente vai passar em frente do santuário da divina misericórdia que foi de onde eu saí é onde eu estava com uma missa com uma missa em é missa no carro missa drive-in daqui ó santuário da divina misericórdia e já vai começar outra missa drive-in 5 horas da tarde agora são 4 e 45 já vai começar outra missa drive-in é a terceira missa drive-in do dia a primeira foi 9 horas da manhã com arcebispo de Curitiba, Dom Peruso até o ônibus é mais inteligente que certas pessoas ele diz use máscara é isso aí ó entrada da missa drive-in eu acabei de sair nós vamos até o ponto onde eu comecei esse vídeo e terminamos o vídeo quer dizer eu vou mostrar para vocês como que eu faço para sair na via expressa aqui está no contorno sul de Curitiba, contorno leste aqui este é o contorno leste nós estamos na marginal do contorno leste fazendo um tour pelo Umbará passamos pelas principais ruas do Umbará que é a estrada do Ganchinho que é essa aqui que nós estamos e a avenida Nicolapelanda faço uma ressalva que lá onde está o Parque Lago Azul é considerado o bairro Ganchinho e não o bairro Umbará localidade Ganchinho mas sei lá sei lá alguns falam que é Umbará outros falam que é Ganchinho mas se você olhar no mapa lá vai indicar Ganchinho Ganchinho é isso ai meu povo nós estamos chegando no ponto onde eu comecei esse vídeo que foi aqui mais ou menos aqui um pouco mais para frente nem me lembro exatamente aonde mas foi por aqui que a gente começou o vídeo e agora você vai comigo até a gente sair na na pista expressa aqui ó nos afastamos um pouco do da pista da pista expressa do contorno leste né e vamos ver se eu vou ser bem sucedido no que eu estou querendo fazer que pode acontecer de estar fechado o lugar onde eu preciso passar e daí eu não vou conseguir sair daqui mas eu acho que está aberto mas eu acho que está aberto ainda bem que está aberto meu povo e aqui está grande palhaçada do município de Curitiba ou sei lá de quem que é a culpa mas alguém tem culpa no cartório em relação a isto olha só para você sair daquela da estrada do Ganchinho e pegar a BR e aí você tem que passar por dentro do posto simplesmente isso antigamente dava para contornar ali por trás da loja de conveniência agora eu tive que passar por dentro do posto literalmente porque eles colocaram os cones ali não permitindo a passagem pelo lado e assim o dia que esse posto não quiser mais que façam isso ele simplesmente fecha aquele portão de trás e você fica na mão acesso para entrar na estrada do Ganchinho tem mas para sair não tem e você entra e não consegue sair ai deu sono a única maneira de sair se eu não fizesse isso eu tinha que ir lá por aonde que eu pensei que eu pensei em sair que eu até falei a gente poderia ir pelo SEASA eu teria que sair lá na Resbittencourt lá para baixo antes do acesso ao contorno de Curitiba e daí pegar o trevo do contorno e ir embora e para isso eu deveria pegar a esquerda da Nicolapelanda onde nós estávamos que eu peguei a direita né vocês viram que eu acessei a estrada do Ganchinho à direita mas eu teria que acessar a esquerda andar acho que uns dois quilômetros até sair na 116 e daí sim eu conseguiria sair próximo ao SEASA e vir para cá não sei se é dois quilômetros ou mais agora é isso meu povo agora nós estamos no contorno leste de Curitiba já já sentido aqui é contorno sul desculpa aqui é contorno sul não é contorno leste não aqui é a pesagem automática de caminhões da NTT verificação se não há excesso de carga e eu vou com vocês até um pouquinho mais à frente até a divisa de Curitiba com São José dos Pinhais que é exatamente aqui onde você vê essas placas ó ponte sobre o Rio Iguaçu 100 quilômetros 100 metros de extensão divisa de município de São José de Curitiba aqui é o Rio Iguaçu nós estamos em cima dele e aqui estamos em São José dos Pinhais agora acabamos de sair de Curitiba e lá à frente você já vê a colônia Rio Grande e os prédios que eu mostrei no vídeo que tem o título quero morar em São José dos Pinhais então veja isso é isso aí meu povo então é fim de vídeo um abraço fica com Deus e até a próxima